Porra, isso aqui, mano, vocês vão me perdoar, mas me deu uma vontadezinha de ver, cara. Dando um rolê no trem noturno do Japão. Olha! Fala pra mim aí, como é que tá o volume aí, rapaziada? Calma aí, deixa eu traduzir aqui, né? Provavelmente vai ter a legenda. Legenda português, cadê? Português Brasil, aqui, pô. Hoje vamos andar no trem do Dorminhoco, o Sennheise Izumo, em seu quarto duplo privativo. Fala dele! Porra, mano, olha o que tem de coisa que... Mano, tem banheiro no meu agulho? Dá uma baixadinha? Beleza, aí, ó, a estação de Akihabara. Akihabara que, inclusive, é a terra dos anime, né? Então, lá você vai ver um monte de menazinha, né? Vestidinha de anime, pá. Olha lá, tudo coloridinho. Antes de embarcar no trem, você vai fazer algumas paradas. O que você vai fazer? Vai na livraria Showsen. Ainda vai ter a primeira vista? A primeira vista acabou, não tem mais programa. Não existe mais a primeira vista. Eles realmente têm estoque. Mas o que você está fazendo aí? Não, vai pro trem lá, amigão. Caraca, que lugar bonito, hein, véi? Porra, lugarzinho bonito isso aí, cara. Mano, o foda do Japão é que qualquer mulher que você vê, vocês se apaixonam, né? O expresso do nascer... O expresso do nascer do sol, não sei o quê, antes de seguir pra plataforma. Vamos até a loja da estação dentro do primeiro andar. Caralho, ele tá fazendo um tour, ele não tá querendo ir só no trem. Mano, é aquilo, né? Eu acho que se eu for no Japão, eu passo fome, mano. Porra, mano, eu nem ia querer comer esse estréco aí, não, véi. Hum, olha lá, ele colocou uma legenda ali. Beleza, talvez que ele vir um pouco mais cedo. Entendi, porque não tinha tanta coisa pra comer já. Tinha comprado tudo. Beleza, vamos pro jantar, vamos pro café da manhã. Caraca, eles compram as marmitas ali, mano. Caraca, eles compram a comida deles ali, a marmitinha. Eita, porra. Desligou, meu, desligou, meu. Beleza. Eu como qualquer japonês, passo fome... Nunca. Como assim? Como assim, cara? Eu comeria de boa? É. Beleza, o ticket. Vamos lá. Esse aí é o trem? E aí, Fabrício, como é que você tá, meu mano? O trem chega? Como é que é? 25 minutos antes das 21 e 25. Maneiro. Então ele chega às 9, né? Sunrise Twin, beleza. É o quarto mais caro. 280 dólares. Caraca, calma aí. Dólar. 280. Caralho, 1.400 conto, mano, pra ir nesse rolê aí? Caraca, aí é osso, hein, mano? Porra, é muito caro, mano. É um rolê que você faz uma vez na vida, né? Você faz uma vez só, pá, no rolezão. As coquinhas. Os cartões de chuveiro são por ordem de chegada. Beleza. A rotina expressa do nascido só começa com a compra de um cartão de banho, fazendo fila no carro 4 e ou no carro 11. Ah, você tem que passar um cartãozinho pra você tomar banho. Mantenha a compostura é essencial para obter um cartão de banho. Entendi, não ser sequelado. Fica tranquilo, tal. Calma que você vai conseguir um. É isso, né? Aí tá. Olha lá. É moedinha? Essa é uma parte importante da rotina, especialmente nos fins de semana, pois a competição pode ser acirrada. Entendi. Todo mundo quer tomar banho na parada. Aí você tem que chegar rápido lá. O que tamo vendo? Tamo vendo um trem noturno do Japão. Ah, tem dois vagões que se separam depois. Beleza. É bonito pra caralho, né, véi? Porra, imagina se os trens daqui fossem bonitão desse jeito aí, rapaziada. O que é isso? Fecharam na cara dele. Dessa vez estou indo para o norte para saborear um pouco de soba. O que é soba, mano? Mano, essas letras aí não tem como ler não, mano. Eu ia estar fodido. Nem comprava carro, né? Já pode nem tomar banho? Acho que só a força, só. Ah, e o quarto dele aí? O quê? Olha só, mano. Pô, é confortável pra caralho, hein, mano? Olha, duas caminhas. Tem um vidrinho ali ainda pra você ver a mina sentando no vidro, né? Olha aí, dois metros, pá. Será que é confortável? Tem que ter o chinelinho, né? Olha lá, dá pra você fechar a janelinha ali pra ninguém encher o saco ali. Se você quiser bater uma punhetinha. Pedra, papel, tesoura, jogando com ele mesmo. O cara é engraçado. Pô, vai ficar pra sempre aí, amigão. É foda. Chinelinho. Pô, esse chinelo é horroroso, mano. As únicas vezes que eu usei esse chinelo aí foi no motel. Tem esse chinelo lá também, é horroroso de usar. Mas é descartável, né? Normalmente as latas de lixo de cada carta são apenas sacos pendurados. Olha só, não tem uma lata, a lata mesmo. É tipo só um saquinho, beleza. Ah, você pode colocar na lixeira se você quiser. Beleza. Tranquilo. Um painel de controle. Mano, olha o tanto de coisa que tem nesse painel. O que tem tudo que tem que fazer aí? Nossa, tem despertador no bagulho. Caraca, moleque. Olha, dá pra você controlar as luzes de tudo que é lugar. Aquecedor? Mano. O serviço de rádio está remoto. Não, está morto. Está morto, não tem mais. Entendi. Há também um botão de emergência no papel renal de controle. Né? Se acontecer alguma coisa com você lá. Pode meter ele ali. Você pode colocar coisas entre as camas e também há copos descartáveis para duas pessoas. Beleza. O Japão gosta de coisa descartável, né? Eles são a terra da reciclagem, né? Apenas espaços suficientes para algumas bebidas e bentos. Não sei o que seria bentos. Mas beleza. Apenas uma porta. Uma tomada, no caso. Portanto, trazer um separador pode ser uma necessidade. Entendi. Tranquilo. Da porra, velho. O cara já comprou duas baterias de carro aí. O que é isso aí? É um trem noturno lá do Japão, mano. Custa R$1.400 para passar a noite lá e fazer uma viagem com ele. Como é que é? Um cabide é fornecido. Beleza. Só um cabide, mano? Mas tá tranquilo, né? Uma mini casa. Piquei nossa aliança para armazenamento. Tranquilo. Vai colocar no meio da cama? Não. Colocou ali no alto bagulho. Beleza. Espaçoso pra caralho, velho. Vem ter a bandeja com comida. Pronto. Entendi. Ó. Cabe uma pessoa aí, ó. Se você quiser levar um corpo morto. Tranquilo. Sistema C funciona de aquecedor. Caraca, deve ficar quentinho, né, mano? Vamos dar uma olhada nas... Nos pijamas? É pijama isso aí? Roupão. Ó lá. Travesseiro. Travesseiro duro. Cobertorzinho. Ô, mano. Tá me dando uma vontade de deitar aí, velho. Parece ser da hora aí. Não dá pra você ficar olhando a galera lá. Beleza. Agora nos arpou. Beleza. Adeus, estação de Tóquio. Adeus. Que estamos assistindo. Isso aqui é um trem do Japão, mano. Custa 1.400 de desconto pra ir. Tá vendo as notícias? Não. Não o quê? Estou ficando com fome. Beleza. Lá vai ele comer. Ele comprou as marmitas ali dele. Sushizinho pronto. Mano, no Japão é muito comum, né, mano? Essas comidas meio que prontas, assim, né? O que que ele vai comer? Come esse outro aí. Isso, do roxinho aí, da embalagem roxa. Come se tem embalagem roxa aí, por favor. E como? Boa. Hotel da estação de Tóquio. Fala dele. Lá vai ele. O sabor é a parada. Isso aqui é ovo cozido, né? Isso aqui na direita. O resto, nem sei o que que é. Entendi. Ele era burro, não sabia tirar. Ok. Olha aí. Mano, não é louco pensar que esse mano, ele comprou esse bagulho, mano, numa quitanda qualquer ali? E o bagulho tá aí, conservadinho, bonitão. Caraca, mano. Comidinha. Porra, maneira, velho. O arrozão e a carninha ali tá gostosinho, aparentemente. Cenorinha, pá, um couve. Que porra é essa aí, cara? Eu não sei o que que é não, sinceramente. Eu comia muito. O cara amassou tudo aí, ó. Eu acho que eu ia comer só o arroz, mano. E experimentar um pouquinho do resto ali. O que eu gostasse, eu comia. O resto eu deixava. Kit de amenidades oficiais do Surize. Isso aí é pijama, será? Ó, escova de dente. Toalha. Da hora. Os caras fornecem tudo isso, velho. Uma bolsa também. Pra você colocar as coisas dentro, né? Maneiro, maneiro. Óbvio, né? A bolsa é pra colocar as coisas dentro. Vai tomar banho? Onde é que você vai? Hora de fazer um tour, beleza. Ele vai dar um rolê no trem. Ele consegue trancar o quarto dele? Consegue, né? Beleza, trancou o quarto. Maneiro, velho. Esse é o carro da primeira classe. É, mas não dá pra ver nada, né? Não tem nada, tipo, não tem um saguão assim. Não tem nada, né? É só quartos mesmo. É corredores com quartos. Olha aí, o quarto individual. Esse aí você entra só uma caminha mesmo e é isso aí. Tá ligado? Só que é mais barato, né? Porra, mano, é muito louco você ter essa opção se você quiser, tá ligado? Pô, mano, tem que viajar à noite e amanhã eu tenho que estar lá do outro lado do país. Ou você pode ir no trem normal, por exemplo. Ou você pode ir aqui e pagar um pouquinho mais, mas e ir deitado, tá ligado? Olha as máquinas pra vender coisa. Apenas em dinheiro já me complica. Eu ia ter que trocar dinheiro. Eu ia ter que trocar dinheiro. Algumas pessoas no salão. Ah, eu tenho um saguãozinho. Se você quiser comer, pá. Tamo junto, Torudo. Torudo grau. Próximo carro. Beleza. O que tem no próximo carro? Ah, é grande pra caralho, né? Beleza. Quarto de novo. Sem aquela parte de subir, né? Não tem a escadinha. Você só abre a porta mesmo e já é ali. Olha a quantidade absurda de cara que deve se masturbar nisso aí, olhando lá pra fora. Deve ser impressionante, né? Um banheiro na maioria dos carros. Beleza. Pô. Isso aí é muito primitivo, né? Essa cortininha aí é sacanagem, porra. Ah, tem a parte aí, ó. Se você quiser, Mictório tem também. Ô, louco. Isso aí é pra lavar a mão. Eu ia mijar nisso aí. Eu ia mijar nisso aí, cara. Eu achava que era um Mictório, mano. Eu achava que era um Mictório essa porra, velho. Porra, eu ia meter um mijão nisso aí, velho. Certificado de manter olho em seu bebê. Mano, olha o desenho, tá ligado? Um puta bicho branco assim, ó. Olhando pro bebê. É beleza. É que o assentinho ali é pro bebê, né? Você coloca ele ali. Próximo carro. Vamos ver. Esse aí, ó. Esse aí é o mais barato. E não é privado, tá ligado? Ó, as pessoas... Dá pra você ver as pessoas que estão deitadas aí. É um tapete só isso aí? Porra, sacanagem, mano. Você deitar num tapete. É hora de deitar na cama. Beleza. Porra, parece ser confortável isso aí, mano. Tamo junto, Vitor Noé, Dom. Deixa eu vencer, mano. Bom descanso. Beleza. Vai dormir. Agora vai dormir. Caraca, velho. Fica tudo, tudo, tudo escuro mesmo. Mano, eu acho que eu ia deixar uma luzinha, mano. Você é desses que dormem, tipo, tudo apagado? Eu gosto de deixar uma luzinha. Nem que seja a mínima, assim. Bem fraquinha, tá ligado? Do que tudo, tudo, tudo escuro, mano. Geralmente é a TV ligada, tá ligado? Alguma paradinha assim, só pra dar um... Só pra dar um grau ali, tá ligado? Eu deixo a luz? Aí ele acordou cinco e meia da manhã de lá. Da hora, mano. Olha a vista. Bonito. Nascer do sol, pá. Pô, da hora isso aí, velho. Porra, meu sonho era fazer uns rolês desse aí e fazer uma live na rua, tá ligado? Ser o cara que vai, mano, pegar... Pegar o celular e ir, mano, na Disney, assim, fazendo live. Ia ser pique, hein, mano? Não sabe um dia, né? Se Deus abençoar. Fala, Tunaluki. Tudo escuro facilita a vida do fantasma. Exatamente. Pode parecer que estou assistindo a beleza que é o Nascer do Sol, mas, na verdade... Estou lutando pra abrir os olhos, entendi. Que lugar bonito, hein, cara? Olha isso aí, mano. Olha que... Essas árvores diferenciadas. Porra, da hora demais, mano. Três tá chegando em... O... Kayama. Aí, dois dos trens serão desacoplados lá, entendi. Beleza. Ele vai olhar o... Tirando os trens do bagulho. E aí, Ju? E aí, Chuturo? Olha lá, desacoplando um treino no outro. Foi. Desacoplou. Beleza, já aproveitou pra comprar umas paradinhas. Seis e meia. É muita tecnologia mesmo, né, velho? O sanduíche é um chá. Foi de perceber que já comprei o clico da manhã. Que porra é essa? Eu nem sei o que tem dentro disso aí, mano. Acho que eu ia comer só pra não passar muita fome mesmo, tá ligado? E um cházinho. Um cházinho deve estar horroroso também. Olha que parte bonita do Japão, cara. É uma parte do Japão que eu não conheço, tá ligado? Olha essa parte mais árvore e tudo mais, né? Pra mim o Japão é só Tóquio, só. Eu vejo o Japão, eu penso no Tóquio. É igual os gringos, né? Vê o Brasil, pensa no Rio de Janeiro. Vai comer. Mano, como que esses bagulhos ficam frescos, mano? Olha isso aí, cara. Tá bonito, conservado. Como que eles conseguem fazer isso, velho? O bagulho vem, mano, num pacotinho. Pô, tá dando uma fome, velho. Pô, tá dando uma fome que é uma sacanagem isso aí, cara. No Japão, os caras são muito zicas, né, velho? Esse cara é ele, mano? O que é esse cara, será? Olha que lugar bonitão, mano. Isso aí, velho. Será que um japonês vindo pro Brasil, ele pensa isso também, dos lugares aqui? Tipo, nossa, que Tietê lindo. Olha que, mano, tem um rio negro aqui. Tá ligado? Ele vê o Tietê, ele pensa, pô, é um rio, na verdade, de águas escuras, né? Você pode falar, mano, o Tietê é um rio com águas escuras, né? Não é poluído, não. Continua o nosso caminho por terminal de Ismo. Beleza. Pensa que aqui é nojento, né? Pode ser, pode ser a fumaça de cigarro. É forte, né? Falou de usar meu cartão de banho. Lá vai ele tomar um banhozinho, com cartão de chuveiro. Beleza. Seis minutos pra tomar banho. Rapaziada, quanto tempo vocês demoram pra tomar banho? Só pra me ter uma ideia aqui. Cara, eu demoro um tempo pra tomar um banho, hein, velho? Porra, eu demoro, cara, pra tomar banho. Eu demoro. Te falar que eu fico ali, pelo menos, uma horinha ali fácil. Uma horinha ali fácil, tá ligado? Só pra lavar o pau. É porque, tipo assim, um chuveiro é gostoso demais de ficar lá, tá ligado? É muito gostosinho você ficar lá com a... Mano, porra, e aqui é aquele chuveiro a gás, tá ligado? Aquele chuveiro a gás igual de hotel, assim, que tipo é fortão, assim, com a pressão. Porra, quentinho dá pra você regular, tá ligado? Pô, mano, mó pleiba, né? Aí, mano, nossa, mano, eu fico ali embaixo ali com o bagulho assim, batendo nas costas. Ficou meio homossexual isso. Enfim, a água ali forte ali, batendo ali nas costas, tá ligado? Gostosinho, massageando. Aí eu fico ali, mano, só, nossa, que gostoso, pá. Mano, eu fico pensando na vida grande ali, tá ligado? Porra, mano, bom, bom demais, bom, bom demais. Quem gasta mais de 15 mil até psico. Mano, eu pago o pau. Eu sei que tem a galera que entra no banho, molhou o corpo. Mano, jogou o sabão, pá, não sei o quê, isso aí. E, mano, escovou o dente, enxugou, sai. Eu não, tá ligado? Pô, eu gosto de ficar ali só, mano, só no quentinho da água, tá ligado? Pô, mano, pensando na vida, é gostosinho, mano. Pô, é gostosinho. É, eu que pago a conta, né? Tem isso, né? Alimenta o cartão. Como é que funciona? Essa é a casa de banho. Ah, calma lá, volta. Beleza. Nossa, mano, é muito pequenininho, olha isso aí, velho. Pô, é muito pequeno, mano. Shampoo e sabonete corporal, olha só. Putz, mas você usa o que a galera tava usando? Ah, beleza, né? Tranquilo, tranquilo, né? E se alguém enfia no cu isso aí? Não, mas tá tranquilo, beleza. Olha só, você coloca o cardezinho ali. Start, já começou a contar, ó. Olha lá, olha lá, seis minutos de água. A água pode ser parada com um toque. Ah, entendi. Beleza. Beleza. Quem escova os dentes no chuveiro? Coisa de psicopata. Eu escovo, cara. Eu escovo na pia e escovo lá dentro também. Já tô lá dentro, já tem água. Pô, escovo lá também, porra. Se der, escovo duas vezes. Qual que é o problema? É a mesma coisa de você falar, ah, você limpa a bunda no chuveiro? Porque eu limpo a bunda depois de cagar. Só no chuveiro eu não limpo a bunda, não. Qual que é o problema, porra? Não, eu só lavo o rosto quando eu acordo. No banho eu não lavo. Qual que é o seu problema, cara? Olha aí, tem secador. Caraca. E tem como... Mano, olha isso. Você tem que limpar o chuveiro para o próximo. Você aperta um botãozinho e limpa o chuveiro? Que doideira. Porra. É porque escovar os dentes é um ritual. Mas eu não tô deixando de fazer o ritual. Eu só tô fazendo o ritual em outro lugar também, porra. A mesma coisa de... Ah, não, Gabriel. Você só pode transar numa cama. Transar no sofá não pode. Só cama, só. Não pode transar em pé, Gabriel. Não pode transar no mato, não, Gabriel. Não, Gabriel. Não peguei a parte que limpa o chuveiro? Ele só aperta o botão. Ele só aperta o botãozinho e limpa sozinho. Olha, um grupo de laranja assim. Olha, que legal. Quando chega, que legal. A galerinha dando tchau. Monte Fuji. Olha só, cara. Caralho. Pique, hein, mano. A vista dos lugares que você vai. Tamo junto, Gabriel Santos. É nóis, meu irmão. Descanso. A galera tirando foto, não filmando. Que lugar bonitão, mano. Ai, como é bom não ter poluição, né, velho? Olha isso. Céu bonito. Porra, esse céu aí é difícil aqui em São Paulo, hein, mano. Tá quase chegando em zoom. Beleza. A hora de fazer as malas aí. Já tem que envasar, né? As coisas podem deixar desse jeito aí mesmo? Depois alguém arruma, né? Aí. A carinha do trem. O Toru... O Toru... Ué, o Toru Maconheiro? Tava o Toru do Grau aqui. Agora tá o Toru Maconheiro. Muito obrigado, viu, Toru Maconheiro. Deus te abençoe, mano. Valeu por se tornar um sub aqui, mano. Quem puder dar um sub aí na live aí. Que tiver um sub moscano aí, puder fortalecer na live. Faça essa boa aí, cara. Seja um dos subs aqui da live aqui. Isso ajuda pra caramba, demorou? Valeu mesmo. E seu nome aparece aqui em cima aqui, ó. De mim aqui, ó. Nomezinho do Toru Maconheiro, cara. Tamo junto, Toruzão. Ah, você é o Toru do Grau. Você tem duas contas. Brabo, Toruzão. É nóis, mano. Valeu, irmão. Mano, olha lá. Ele tem uma carinha, né? O trem, ele tem uma carinha, né? Ó, se você estiver viajando sozinho, existem outros quatro pra escolher, mas... Para viajar em Paris, esse é sem dúvida a melhor maneira privada de viajar. Caraca, maneiro demais, cara. Caraca, da hora, velho. Vocês pagaria, rapaziada? Se vocês tivessem uma grana? Vocês pagaria? Quatro mil não, né? Mil e quatrocentos. Mil e quatrocentos pra ir nesse rolê aí? Cara, eu acho que eu iria. Se eu tivesse uma grana, tenho condições, não vai fazer falta? Eu iria. Eu iria. Valeu, Toruzão. É nóis. Deixa eu vencer, irmão. É tranquilo, né, mano? Se tivesse, se não fosse fazer falta pra nós, só pelo rolê, eu ia, eu ia, eu ia.